Na cidade de Timóteo, o estudante Henrique Souza Passos Santos, de 14 anos, morreu ao cair de uma laje de uma igreja na Avenida Ana Moura, no bairro Ana Moura. Ainda não se sabe como ele teve acesso à área do prédio que estava isolada devido ao risco de desmoronamento. A laje cedeu com ele em cima e o jovem teve o peito perfurado na queda. Segundo a Polícia Militar, outro adolescente de 14 anos e uma criança de 10 conversavam na rua e resolveram apostar quem chegaria primeiro à casa do outro. O Henrique pegou uma bicicleta e chegou à casa vizinha da igreja. Ele resolveu pular o muro e ficou sobre uma pequena laje. A vítima teria sido alertada para sair do local, mas ele ainda teria pulado na estrutura. A ocorrência foi encaminhada para investigação na Delegacia de Polícia Civil.